Pequenas viagens, visitando a cidade paulista de Caconde. No primeiro vídeo, apresentamos o centro da cidade, e agora vamos apresentar a estrada e as paisagens até a represa de Caconde, e seguiremos para o mirante. Acredito que a distância da cidade até a represa, seja uns 5 quilômetros, e o caminho é bem agradável. Nesse ponto, a direita fica a entrada do aquário municipal, porém o dia de hoje está fechado. Agora passamos em cima da estrada da represa, ao lado fica os lábios. Seguimos, mais à frente, apresento as fotos da represa. Apresento agora as imagens da belíssima represa de Caconde. Inclusive tem um pé com os barcos. Agora um pé nos barcos, só para aumentar o desejo de andar com eles nessa represa. Passando a represa, E seguindo por essa estrada, chegaremos ao Morro do Mirante, da vista para a represa. Música 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 Essa é a subida da estrada até o alto do Mirante da represa. Como é política do canal, não postar vídeos longos. As belezas e maravilhas do topo do Mirante, fica para o próximo vídeo. Música Finalizo esse vídeo, com mais umas imagens da cidade. Música Muito obrigado, continuando o próximo vídeo. Música 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 Música